Cara, eu vou te falar. Minha sexta-feira. Joguei na sexta, né? Aí na minha sexta-feira eu fui fazer uma porrada de exame, né? Tô tentando emagrecer, né? Aí tem que fazer mil exames, né? Pra ver como é que eu cheguei nessa condição de ser um polígono. De tão gordo. Cara, eu não sei o que eu fiz na sexta-feira, cara. Só sei que eu tava virado de manhã. Ah! Pô. Isso é inacreditável. Eu tava acordado esperando eu cagar pra fazer exame de fezes. Eu sei que não é muito legal, né? Mas tem que ser falado. Aí, moleque, eu não conseguia cagar de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito maneira. Aí eu fui, tipo, não consegui. Aí eu tava esperando pra marcar um gastro. Porque eu tive uma infecção no intestino, né? Ainda tô um pouco ruim. Vou ter que tomar antibiótico de novo. Fui falar que fui me consultar com o médico. Só que o médico não me respondia, né? Aí quando eu fui dormir, tipo assim, sete da manhã, oito da manhã, o médico me respondeu. Bom dia, Casimeiro, tudo bem? Olha, eu tenho consulta hoje, dez da manhã. Aí eu falei, opa, dez da manhã, filho? É aqui mesmo. Então já é, pai. Eu vou aí. Aí eu virado, tá ligado? Fui lá, no médico. Aí fui no médico virado lá. Aí me consultou. Falou, pô, cara, realmente você tá ainda com resquitos de bactérias ainda. É melhor tomar um antibiótico. Falei, já é, doutor, obrigado. Aí cheguei em casa, moleque. Aí um, não posso mostrar, né? Ó, moleque, recebi umas camisas do Vasco. Recebi umas camisas do Vasco. Ah, não caguei, né? Só pra constar, não caguei. Aí recebi umas camisas do Vasco no Zap. Amigo, quer comprar? Falei, opa. Aí comecei a negociar, negociar, negociar. Vem pra cá que eu vou pra lá, o caralho, pá. Peri pororó. Aí não consegui dormir mais. Só que isso aí já era, tipo assim, duas da tarde, pô. Ah, não. Pô, tem que contar uma história rápida. Cara, eu estava, eu saí do médico e ele me mandou fazer mais um exame de sangue e um exame de fezes. Eu falei, doutor, eu já tenho esse exame de fezes pedido pela minha médica, não pelo senhor. Se o senhor quiser adicionar alguma coisa, pode adicionar. Aí ele falou, beleza, vou adicionar. Adicionou várias paradas. Tanto que eu tive que cagar em seis potes, moleque. Tive que cagar em seis potes, né? Só pra constar. Tive que cagar em seis potes. Aí, beleza, aí ele me mandou o exame e aí eu fui fazer o exame de sangue. Aí cheguei lá, falei, opa, tudo bom, eu vim fazer o exame de sangue. Ah, legal, beleza. Aí eu tô lá esperando. Falei assim, normal, né? Quando eu faço as paradas, eu faço minha vida normal, não tem muito mistério. Aí tô lá esperando o bagulho, aí no meio da galera, geral, lá, normal, uma pessoa normal. É que chega uma mãe com um bebê no colo. Chega uma mãe com um bebê no colo. Aí, pô, ela, caralho, Casimiro, sou muito sua fã, meu Deus. Durante a pandemia, não sei o nome da menina, eu esqueci. Mas o nome da criança é inesquecível. Aí, vou até abrir o vídeo aqui. Aí, ela foi, começou a falar, falou, cara, eu tava, eu passei... A pandemia inteira eu tinha assistido nos Estados Unidos, chorava muito, porque eu tinha muita saudade de casa e tal. Às vezes eu recebo esse tipo de mensagem, né? E eu acho muito maneiro, né? Tipo assim, deu seu elo de ligação do brasileiro lá fora. Tem muitas coisas assim. Aí, vou voltar um tempinho. Mano, eu e o Beltrão, a gente tem uma paradinha que a gente lembra de umas coisas meio aleatórias. Uma delas é esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui da Copa do Mundo, da Rússia, no Fox Sport, com o Jaquito, nessa qualidade mesmo, tá? A galera, tem uma galera que vai saber o que é, tem uma galera que não vai saber. Esse vídeo aqui é um vídeo lendário da Copa, tá ligado? Que é esse vídeo aqui, ó. A Rússia aqui, olha. Hello! Espaciba! Momentão, momentão. Como? Brasil é periado! É, é isso mesmo, também concordo. Obrigado, viu, espaciba? Está periado? É isso aí. Com certeza, somos do Brasil, somos felizes. Legal, veja. Com você, vou conversar com a minha amiga russa aqui. Aí, o Jaquito está no programa lá durante a Copa do Mundo, ele está conversando com a senhora russa, a senhora russa não sabe o que está falando aí, ele está entendendo porra nenhuma. E ele está dando essa zoada, né? Tá ligado? Ô, Jackson Pinheiro, você está dando um show aí, está muito legal aí, Jackson Pinheiro. Vó, rola. É certo. Não, é que a gente está brigando comigo agora, Benji. Não, não, não compreendo. Você responde de queira? Você responde de queira? Você responde de queira? Não, mas é o Benja. A culpa é do Benja. Você responde de queira? É o Benjamim. Você responde de queira? O Benjamim mandou vir aqui. Benjamim? É, é. Vai dar um papo ao Benjamim. Benjamim. O Brasil. Oh, paldete. Benjamim do Brasil. Vai apanhar lá. Ele vai apanhar lá, ele vai apanhar, vai apanhar. Ele vai apanhar lá. É, ele vai apanhar lá. O Benjamim está na Rússia. O Benjamim também. Exatamente. Exatamente. Desculpa. É um beijo dela. Mano, calma. Você entendeu o recado, né? Você é um lixo, Jackson Pinheiro. Você é outro lixo. É esse, Jackson Pinheiro. Oh, Jackson, está bom demais. Você é um lixo, Jackson Pinheiro. Pega mais gente aí, pô, está legal pra caramba aí. Fica um canal logo que vai fazer. Mano. Uhum. Como canal pode te paga, Jackson? Eu não entendo. Peraí, um minutinho. Tem um Google Tradutor aqui, peraí. Mano. O Google Tradutor aqui, peraí. O Google Tradutor aqui, peraí. Um minutinho. Agora eu também estou curioso, Jackson. Ele tá falando português fluente com a mulher, né? Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Gosto. Não, peraí. Para um canal? Para um canal, né? Uhum. No primeiro canal. Repita, por favor. Um. Um. Para mim, é um. Ah, tá. Ela tá dizendo... Um canal. Para um canal, você... Perdem. E. Espaciba. 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 Veja, não deu nada aqui. É... Porque a internet não está tão legal aqui. Mas eu tenho um tradutor no Fox aí, que acho que vai rolar, e a gente... E ela não quer ir embora É absurdo, pô Ela não quer ir embora, Carlos E ela continua aí do teu lado ainda ou não? Ela continua do seu lado? Tá aqui, Benja, tá aqui, ó Mostra aí, ó Tá aí, Benja Ela tá brava, cara É Benjamin Benjamin Conversa de doido, Benjamin Por favor Dá, dá Benjamin 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 Flávia Benjamin Flávia 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 Espaciba O Jackson Será que não rola o chupa Flávia Aí, beleza, irmão Aí, beleza Aí, beleza Aí, o vídeo segue, beleza Esse é o grande momento do vídeo, irmão Do Benjamin e Benjamin. Mano, a gente relembrou desse vídeo? Só pra frisar, né? Esse vídeo, eu não sei quantas views que ele tem, vou até ver aqui. É um vídeo pequeno, mano. Esse vídeo, ele tem 6 mil visualizações, ou seja, é um vídeo semi-desconhecido, né? Moleque, aí eu e o Beltrão começamos a falar um pro outro, Benjamin, Benjamin, Benjamin. Tipo assim, toda hora, eu e o Beltrão, ficamos falando um pro outro, Benjamin, Benjamin, Benjamin. Tipo assim, igual uns idiotas, tá ligado? No Discord, de bobeira, de bobeira. Moleque, eu chego pra fazer o exame de sangue, aí voltando, chego pra fazer o exame de sangue, chega a moça, mano, ela pega a criança, aí eu falo, qual que é o nome dele? Mano, a mulher fala, Benjamin. Mano, eu choro por tudo que é mais sagrado. Tipo, eu fiz, eu fiquei assim, ó. Eu não sei se a mulher, moleque, achou que eu tava, não sei se ela percebeu, cara. Eu queria explodir, moleque, de rir. Cara, qual é a chance, mano, do bagulho ter acontecido assim, tá ligado? E aí eu mandei pro Beltrão, eu até me afastei da menina depois, comecei a rir, cara. Uma criança fofíssima, gorduchinha, nossa, uma criancinha maravilhosa. Bebê, né? Só que o nome era Benjamin. Pô, tá ligado? E aí, só que ela não falou Benjamin, ela falou Benjamin, normal. Pô, moleque, pelo amor de Jesus. Agora ela vai saber, mas um beijo pra ela e pro marido, marido, pô, gringo, tava me entendendo muito bem, mas falando um bom português, cara, um bom português. Mano, muito foda. Aí eu respondi, passiva. Não, não falei. Eu não falei não, mano, moleque. Eu fiquei tipo, caralho, não é possível, mano, que o nome é Benjamin. Não é possível, moleque. Tchau, tchau, tchau.